Atenção, alerta muito importante, muito importante. Termina amanhã, quarta-feira, a vacinação contra a influenza. Isso a campanha, mas a vacinação vai continuar aí nos postos? Como é que funciona isso, Fred? Exatamente, Olores. É esse alerta que a gente está trazendo para todo mundo, porque como o prazo é até amanhã, ainda dá tempo para você que ainda não vacinou. A Joyce está aqui ao meu lado para justamente responder essa pergunta. Hoje todo mundo se pergunta, tá, a campanha vai se encerrar amanhã, mas essa vacinação, ela continua nos postos? Ou há uma previsão de que esse prazo seja prorrogado? Boa tarde. Bom, a intenção é que todos procurem a vacinação até amanhã, justamente porque os grupos prioritários, que são as pessoas que têm o maior risco de adoecimento, de hospitalização, que são as gestantes, as crianças, os idosos, inclusive as crianças estão com uma cobertura bem ruim, precisa procurar ainda essa vacinação. Então, ainda terá vacinas nos postos de saúde, mas o Ministério da Saúde, ele ainda não garante mais doses, né? Então, assim, ele já encaminhou as doses ao estado de Goiás, então já distribuímos essas doses nos mais de 900 postos distribuídos em todo o estado, então a intenção é que todas as pessoas procurem a vacinação até amanhã. Então, não há previsão para prorrogamento? Sim, não há essa previsão de prorrogação, mas as vacinas ainda continuarão nos postos de saúde. O que o Ministério não pode garantir é um caminhamento de mais doses para o estado. Agora, o alerta que fica para as pessoas é que parece que elas estão deixando para lá, né? Tem a vacinação, as vacinas estão disponíveis de forma gratuita, e mesmo assim a gente vê uma resistência muito grande. É melhor aproveitar esse prazo, se vacinar, do que ter dor de cabeça depois. Ou posso dizer, dor no corpo depois, né? Sim, exatamente. Então, a vacina, ela é atualizada anualmente. Então, a vacina contra a influenza, então é avaliado quais são os vírus que estão circulando naquele momento para se trabalhar na vacina, para que proteja exatamente aqueles vírus que estão circulando naquele momento. Então, hoje o que mais circula é a influenza B, influenza A, H1N1. Então, e são os vírus que contém e contemplam na vacina, as pessoas já estarão protegidas. Então, busque as salas de vacinação, como eu bem disse, principalmente os grupos prioritários, que são as crianças, os idosos, as gestantes, as puéperas, porque como em Goiás tivemos um número alarmante de casos, também de óbitos, por isso que a gente antecipou a vacinação que começou no dia 4 de abril, estava previsto para todo o país a partir do dia 10. Então, diante desse número de casos, esse número de óbitos, foi antecipada a vacinação nessa perspectiva e nessa preocupação com a população e esses grupos prioritários. Então, é recomendado que as pessoas procurem essa vacinação e se protejam. Porque se tem vacina, por que não se prevenir? Só para reforçar, a pessoa que está nesse momento gripada, ela não pode procurar os postos de vacinação. Na verdade, a recomendação é que se a pessoa estiver tendo febre naquele momento, não procure a vacinação, espere aguardar esse momento de febre. Agora, como estamos num período sazonal, onde as crianças estão mais gripadinhas, até os adultos também, então vai ser difícil aquela pessoa que não está com uma coriza, às vezes está um pouquinho indisposta. Então, nessas condições, pode procurar a sala de vacina, sim. Agora, se estiver com febre, não procure neste momento, espere melhorar para se vacinar. O que levar na hora de procurar um posto de vacinação? O que precisa é documento pessoal e o cartão de vacina. Então, agora, se a pessoa não tem aquele cartão de vacina, é feito um comprovante ali naquele momento para a pessoa levar e anexar junto ao cartão de vacinação. Essas vacinações acontecem também aos finais de semana, Joice? Sim, sim. O que a gente vem recomendando, né, esse trabalho conjunto da Secretaria Estadual, junto com as Secretarias Municipais, é que as Secretarias Municipais disponibilizem postos de vacina aos finais de semana, em horários estendidos, para que as pessoas consigam buscar essa vacinação fora do horário comercial. Porque a gente sabe que o trabalhador, ele tem essa dificuldade de levar a criança ou de buscar essa vacinação no horário comercial. Então, por exemplo, aqui em Goiânia, tem três postos disponíveis para vacinação, né, onde as pessoas podem procurar aos finais de semana e também em horário estendido. Obrigado, Joice. Oloares, fica aí, então, a dica, viu? Lembrando, mais uma vez, a campanha de vacinação se encerra amanhã. Então, você que ainda não procurou, entre em contato o quanto antes, procure e aproveite. Não deixe para a última hora. Oloares? Fred, só uma última pergunta para a Joice. Me caiu agora essa dúvida aqui. Imagina assim, eu com 25 anos, o Tayron também tem 25 anos de idade, a gente não sabe que vacina que a gente tomou. Como é que a gente pode chegar num posto e falar assim, olha, eu não sei o que eu preciso tomar, eu quero atualizar o cartão. Eu e o Tayron, a gente está na faixa dos 25 anos. Pode chegar lá no posto e, digamos assim, tirar essa dúvida e tomar o que tem direito? Como é que é? Opa, perdemos o sinal com o Fred, mas é uma dúvida que eu fiquei, viu, Tayron? Porque, assim, a gente não guarda cartão, é um negócio, a gente não é muito... Vamos falar a verdade, nós somos meio relaxados com isso, né? Principalmente nós, adultos.